E o reis, check it out! Quem drita essa cena Sempre uma boa reis Você vai ter o seu corpo Você vai ter o seu corpo Quem vai chegar, cara? E desde a vida endereceu Nós estamos lá Pelo fazer o meu coração Música 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 Charautei o rei também Que tá agora aqui em PC Renaissance Eu quando saí daqui Sim mãe Deixei a sala arrumadinha O pôu limpinho Eu limpei Mas eu não estou a ver a sala arrumada É feia Por favor eu estou a descer para ir Comprar fruta aí e quando eu voltar Tenho encontrado a sala arrumada Vai estar O planeta é que desava o meu mesmo limão Ele manda ele Já Charautei o rei Que tá agora aqui em PC Renaissance Agora está aqui com a Machine Micro Mas ainda consegue ter aquele Aquele Feeling Ok Fiquei bem malta foi só um update Zinho Ok Música 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 A CIDADE NO BRASIL